Olá pessoal, eu sou a Guilmar E eu sou o Cido Que Deus abençoe todos os sobrinhos Pessoal, acabamos de fazer umas comprinhas aqui no atacadão de Vilhena, em Rondônia E vamos procurar um lugar pra gente pernoitar A gente precisava comprar umas frutas e umas verdurinhas E a gente aproveitou pra fazer isso agora Será que vai ter lugar, amor, pra tudo isso? E agora estamos tentando ver se a gente consegue guardar isso aqui Estamos hoje circulando aqui pela cidade de Vilhena, em Rondônia Chegamos ontem à noite, não deu tempo de ver nada, já estava escuro Pernoitamos aqui no posto de gasolina da Petrobras Ganhamos um banho Quentinho E hoje nós estamos dando uma volta aqui pela cidade Nós resolvemos fazer esse voo panorâmico Pra vocês terem uma dimensão do tamanho da cidade Estamos aqui na região central E dá pra ver que a cidade é uma cidade grande Com ruas, avenidas bem largas Tudo muito bem definido E foi o máximo que a gente conseguiu mostrar aqui de Vilhena pra vocês Nós estamos a caminho agora De uma cidade lá na fronteira com a Bolívia Chamada Pimenteiras do Oeste E por isso a gente vai permanecer muito pouco tempo aqui em Vilhena E fica aí essas imagens dessa cidade que parece muito bonita Olha o Pimenteiras também pra cá É, esse é o caminho que eu queria fazer Que vai pra divisa da Bolívia Pimenteiras do Oeste Então agora lá vamos nós para a estrada de terra 13 quilômetros Então vamos 13 quilômetros de estrada de terra Poeira É um rio, né? Que rio é esse? Não, tem bastante água, viu? É E a água parece limpa Olha lá no fundo Tá quase não pra ficar, né? É A água tá limpinha Ué, tem outro rio aqui embaixo Será que é o mesmo? Acho que agora não é rio não Só um buraco Só um buraco É um rio sim É, passa uma água aqui sim Eu acho que agora vem da cachoeira Será que não? Bem-vindo a terro sanitário de Vilhena Só que a gente não vai lá não Nós vamos pra lagoa Nós vamos pra cachoeira Pra cachoeira Pessoal, pra chegar nessa cachoeira É uma estradinha de terra Parece que cada vez ela vai diminuindo E o acesso é bem difícil Por isso, mais uma vez A gente justifica Ter Ter uma Uma caminhonete Tá mandando você ir lá Ter uma caminhonete 4x4 Porque Se você vier com outro tipo de veículo aqui Você até passa Mas você sofre Porque É muito buraco É É muito morro É É uma estrada difícil Então Não é aconselhável Outro tipo de veículo Obrigado, amigão Bem, pelo que consta Aqui no nosso mapa Nós estamos chegando na cachoeira Agora Vamos ver onde que é Se é por aqui mesmo Bem, chegamos aqui É um riozinho É um riozinho bem limpinho Dá pra ver Dá pra ver até o fundo Olha lá as folhas lá Dá pra ouvir também o barulho De uma cachoeira Vamos lá dar uma conferida Amor E aí Vamos ver agora Como que é essa cachoeira A minha expectativa era uma Vamos ver se é Parece que é Vamos ver Não vou dizer nada Que não é aquela expectativa Vamos ver Parece que a cachoeira É aqui Tô ouvindo barulho Claro que pra chegar na cachoeira Tinha que ter Uma trilha Vamos lá, amor Vai na frente Se você cair Se você cair eu te seguro É, aqui já dá pra ver alguma coisa Vamos descer lá mais perto Vamos chegar mais próximo É bom que dá pra usar as raízes da árvore como degrau Tá vendo aí, ó Fácil, né, amor Quero ver Quero ver eu segurando essa câmera Eu acho que eu vou até desligar Porque se eu cair ninguém vê Pessoal, não é muito fácil o acesso, viu Vou mostrar pra você onde eu passei E não cair Olha Dá uma olhada Olha onde sobe, ó Subi e desci por isso aqui, ó Gente Simplesmente Simplesmente maravilhoso Olha Cachoeira das Araras Aqui em Vilhena, Mato Grosso Desculpa, gente Rondônia É que eu fiquei tanto tempo no Mato Grosso Que até acostumei pra lá Mato Grosso Mas olha É um riozinho pequeno Forma essa cachoeira Deve dar um Dez metros de altura Mas é linda Tem um buraco lá atrás Deve ser por onde as Araras entram Eu não vi Araras Não vi nada Mas dizem que As Araras ficam por aqui Lindo, né? E aí, amor? Gostou? Hã? É muito barulho aqui Pra gente se falar, né? Acho que nós chegamos no ponto máximo Não dá pra descer mais, não É perigoso Olha o buraco Lá embaixo Tem um paredão aqui, ó Os bichos devem se esconder por aqui Não Pessoal, a festa é difícil pra chegar aqui Tem que ter uma barranqueira Não sei quantos metros de altura Mas se consente, viu? É difícil pra chegar aqui, né, amor? Muito difícil Mas olha a cena A cachoeira é bonita Ó Não dá pra tomar banho nela, não Não, não dá É muito cheio de pedra É perigoso Só pra contemplar mesmo É uma paisagem pra contemplar, só Vai, amor Sobe Pensa que é só uma moleza ver a cachoeira É, agora é minha vez subir aqui Quero ver o que vai dar isso aqui Se a câmera bagunçar é porque eu caí, gente Me segura Consegui Você já ia me buscar de carro? Eu ia me retratar de carro Lá embaixo? Eu ia jogar um... Ah, você ia jogar a corda Ah, pela corda, né? Eu ia me buscar Eu ficava aqui Ai, ai Mas tá bom Valeu a pena andar uma estrada de terra De uns 20 quilômetros Pra chegar aqui Olha aí Maravilhas Da Amazônia Estamos no meio da floresta Se tem bicho, não sei Pode ser que sim Ah, com certeza tem É, né? Com certeza É muito mato aqui, gente Então ficou aí pra vocês registrado Cachoeira das Araras Em Vilhena Rondônia Estamos passando agora por uma cidadezinha Chamada Cerejeiras E vamos continuar nosso caminho Pra Pimeteiras Aqui provavelmente é o centro da cidade de Cerejeiras E aqui o único farol que eu vi na cidade também Nesse momento Nesse momento estamos passando por Colorado do Oeste Colorado do Oeste fica aqui Num caminho que vai pra Pimeteiras do Oeste Em 300 metros Na rotatória Pegue a terceira saída E mantenha-se na BR-435 É, essa moça tá sempre me orientando aqui Mas logo na hora errada Quando eu vou fazer o vídeo Ela fala Tem uma bandeirona bonita aqui do Brasil É, cidadezinha até ajeitadinha Fica aí pra vocês registrado algumas coisas Dessa cidade Chamada Colorado do Oeste Em Rondônia Nosso destino agora é Pimeteiras do Oeste Nós vamos na divisa com a Bolívia Olha aí, tem até caixa Cheio de dinheiro, né amor? Vamos passar lá? É dinheiro, mas não é nosso não Ah não? Não pode pegar? Não Então vamos embora Vamos pra Pimeteira mesmo Já que não pode pegar a linha Vamos pegar a pimenta Continue na BR-435 Por 7 quilômetros Tá vendo? Essa moça é inteligente Se não é ela, nós estamos perdidos aqui nessa cidade A geladeira virou mix Ela é assim, gente Não pode falar nada, viu? Se falar que ela passou correndo na lombada E a geladeira virou mix Mas ela acha que não... A lombada estava toda preta Não deu pra ver Ela acha que não pode Então tá aqui, ó Vamos em Pimeteiras Jesus, 90 quilômetros ainda Pimeteiras do Oeste nós vamos Resolvemos almoçar por aqui Paramos aqui nessa beira de estrada De vez em quando passa um carro E aí a gente resolveu Parar aqui pra fazer um rango O que que tem de rango aí, amor? Arroz integral Arroz integral Isso aqui é luxo, hein? Deixa eu ver Deixa eu ver se já tá pronto Tá quase Tá quase pronto Tem uma saladinha de palmito com tomate e azeitona Olha, que chique Ovos Ovos fritos Com batata doce Com batata doce E suco de acerola E um suquinho de acerola Que tá aqui, ó Prontinho Então está aqui o nosso almoço de hoje Nessa BR aqui em Rondônia Esqueci o nome da BR 3, 7, 4 3, 7, 4? Ou é 3, 3, é 4 Não adiantou nada, amor Você também não sabe É BR 4, 3, 5 Tá aqui, ó 4, 3, 5 BR 4, 3, 5 Gente Hoje o nosso almoço aqui Nesse meio de mundo Que eu não sei nem que cidade que é essa Que lugar que é esse Acho que é Acho que faz parte do Colorado do Oeste É, Colorado do Oeste Isso mesmo Então estamos Aí, pessoal A gente só não contava que Pra chegar em Como é que chama o nome do lugar lá Que eu falei lá Pimenteiras do Oeste Pimenteiras do Oeste Na divisa com a Bolívia Tem um trecho de estrada de terra aqui Não sei se agora vai ser de terra até o final Não sei como que é Mas ainda falta 80km Pra chegar lá Se for tudo de terra Ferrou Mas é uma estrada boa Olha aí, pessoal Divido a todos os atrasos E a dificuldade Pra chegar na cachoeira Infelizmente Pimenteiras do Oeste Vai ficar pro próximo vídeo Então acompanha o próximo vídeo Aí pra vocês verem a gente Em Pimenteiras do Oeste Pimenteiras do Oeste Perda! Pimenteiras do Oeste Pimenteiras do Oeste Pimenteiras do Oeste